E o que faz falta? O que faz falta? Eu tô cá dentro, eu sempre castigo Eu tô contente, eu tô contigo Tô cá fechado, não sei se estou livre Mas sigo em frente, sigo ativo Eu estou bem, bem, como é que estás? Não anda para frente, nós vamos para trás Basta, pô, pô Estou confinado, está confirmado Não está bom para o nosso lado, mas só está Eu vou sair à janela Alguém me arranja um apito Vou mandar uns contes de escrito Para o mundo saber que estamos vivos Este é o nosso 25 Energia põe na lima Manda 4, manda 5 Manda vir o lado de cima Fala à toa, faço nada, quase nada Estás sentado, tu na boa, sem sentido Agora estás impedido, antes era co-opido Manda agora o Covid, sim O que faz-te falta é rejeitar a malta, Lucas, o és falta O que faz-te falta é rejeitar a malta, Lucas, o és falta O que faz-te falta é rejeitar a malta, Lucas, o és falta Livro para sonhar e para poder viver Livro para arriscar e não ter que temer Livro para expressar e para poder dizer Aquilo que quer fazer acontecer Por isso lutamos e lutaremos Se a livre voar nada temaremos Juntos na luta porque queremos Quem manda, manda, mas nós colhemos Mano a mano e peito a peito Sinto o calor do novo reino Para ao ver o descanso também houve treino E para haver vontade não ouves batalho O que faz-te falta é manter liberdade Dias 600 vão ficar de lado Vamos celebrar e honrar um novo estado Pelo bem, custa difícil de conseguir um novo estado Como já dizia o povo, somos vós teus Igualdade, preto, branco, autolíquo, ô teus Ao meio do céu, conseguimos o teu fio 25 de abril, vamos atirar o chapéu Vos olhos vermelhos voar pelo céu Pessoas felizes, álbum renasceu Graças a Deus, Jesus lá se rendeu Armas ao ar, vitórias ao seu A gente correu, quase morreu Mas juntos na cena, a gente venceu Na dificuldade, uma metade se rendeu Outra metade ficou, nada temeu Feliz pelo meu, feliz pelo teu a expressar opinião Isso é tu quem escreveu Feliz pelo meu, feliz pelo teu a expressar opinião Eu só queria bem daqui Tenho muito o que esperar Tudo pode acontecer E eu vou me libertar E eu vou me libertar E eu só queria sair daqui Tenho muito o que esperar Tudo pode acontecer Eu só queria sair daqui Tenho muito o que esperar Tudo pode acontecer E eu vou me libertar E eu só queria sair daqui Tenho muito o que esperar Tudo pode acontecer E eu vou me libertar 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 E eu vou me libertar